Sexta-feira, hoje, oito e meia da manhã, já tá o sol bem forte aqui em São Paulo. A gente tá aqui na Faria Lima. Eu vi que o trânsito pegou bastante e aqui é um lugar muito ruim pra eu andar com a moto porque os corredores são bem pequenos, né? Até a moto pequena mesmo tem um pouco de dificuldade. Eles acabaram por diminuir a largura das faixas da avenida pra poder fazer mais faixas e assim fazer o fluxo de carros andar mais, né? Enfim, e aqui agora tem essa faixa de ônibus do Haddad que colocou essa faixa de ônibus aqui. Segunda, sexta, das seis às vinte. Ninguém pode andar aqui na faixa. E é aquilo que eu digo. Eu acho legal pra caralho a faixa de ônibus. Desde que tenha ônibus pra rodar na faixa. Que não é o caso. Parece que deu um acidente aí na frente. E esse foi o motivo do congestionamento, né? Vamos ver se eu consigo pegar aqui alguma coisa. É bicicleta, infelizmente. Não sei o estágio de saúde da pessoa, mas é bicicleta. A corda sempre estoura pro lado mais fraco, tá ligado? É assim, a vida é assim, o mundo é assim, e em qualquer lugar do mundo é assim, no trânsito não ia ser diferente. Quem é o mais frágil no trânsito? Primeiro são os pedestres, né? Você bate uma bike numa pessoa, a pessoa vai se fuder. O segundo mais frágil é a bicicleta, porque a bicicleta é uma pessoa que é frágil em cima de um objeto que é frágil, que é a bicicleta. E as bicicletas, elas têm velocidade, elas conseguem ganhar velocidade, e as bicicletas, elas andam no meio do trânsito. Muitas bicicletas aqui, agora lá atrás mesmo, tinha um cara de bike no corredor junto com as motos. Só que é diferente, né? A frenagem da bike é diferente, a aceleração da bike é diferente, então o cara não tem que estar no corredor com as motos. Ele tem que estar onde a lei exige, que é ali, ó, na faixa da direita. Né? Então, nesse caso, eu não sei se o cara estava na faixa da direita, eu não sei o que aconteceu, só tem uma antipulância lá e mais me veio o assunto na cabeça. Depois são as motos, né? Os objetos mais frágeis aí, carros, ônibus e caminhões. Enfim, é... E assim, a gente está numa guerra, a gente está em briga por espaço, a gente é assim, entendeu? Obrigado. Isso eu acho um perigo. Essas meninas que ficam distribuindo... Menina e menino também, tem um monte de rapaz que ficam distribuindo farol, assim, no... Ficam distribuindo jornalzinho no farol. Eles ficam no meio da rua, cara. É super perigoso. Graças a Deus eu nunca ouvi relato de atropelamento dessas pessoas aí, mas a gente sabe que é assim. Cara, e infelizmente é triste, né? Porque o nosso trânsito, o trânsito do Brasil, o trânsito de São Paulo, mata mais do que muitas guerras que tem aí pelo mundo. A gente fica abismado olhando na televisão, guerras e tudo mais, falando, nossa, como que pode, né? Metralhadoras, tanques de guerra, avião, bomba. Só que o nosso trânsito é assim e é pior do que muitas guerras, assim. Então a gente vive num... num trânsito que é bem ruim, é bem complicado mesmo. E, cara, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o nosso melhor, entendeu? Eu acho que a melhor coisa pra você fazer, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai... sozinho conseguir fazer nada, tá ligado? Mas se cada um individualmente fizer alguma coisa, nós não vamos estar sozinho, nós vamos estar... S1000R, BMW. O cara só de shortinho, assim que tá foda, né? Se o cara cai com essa merda, ele fica sem perna, mano. Mas tudo bem, cada um com o seu cada um, né? Tamo aqui pra julgar a vestimenta do indivíduo. E, então, se a gente fizer o nosso melhor, cara, a cada dia, a gente vai contribuir pra que o mundo, o trânsito, enfim, pra que tudo melhore, né? E aí, cada um fazendo um pouco, vai melhorar no coletivo, né? É foda. Eu não tô falando aqui o que eu faço, tá ligado? Eu tive até um vídeo meu aí atrás que... que eu tô momentico louco no Raposo Tavares. A gente faz merda, entendeu? A gente não é santinho. Mas... acho que tem o momento certo de você fazer a merda. Você tem que tomar cuidado pra não prejudicar os outros, né? É... Enfim, eu acho que é isso. Me vem esse assunto na cabeça, porque eu acho triste, cara, quando eu vejo... Sabe? Sabe? Ambulância ali... Sei lá, o cara tava indo trabalhar, ele foi trampar de bicicleta, porque ele tem esse direito. Ó, ali tem um outro bike, ó, um em cima da calçada ali e outro aqui, ó, nesse canto. E em São Paulo eu tô tendo bastante, entendeu? Principalmente nessa região aqui e tudo mais. E, cara, aí o cara... Ele tem o direito de andar com a bike dele e trabalhar com a bike dele, né, meu? E aí você pensar que o cara não conseguiu chegar no trampo, não que o cara tenha morrido, mas se ele se machucou, ele foi pro hospital, ele não conseguiu chegar no trampo do mesmo jeito, entendeu? Ninguém precisa passar por isso, né, velho? É muito chato, é muito ruim. Então isso mexe muito com a gente, a gente que tá em cima da moto, a gente que... que também tem esse perigo eminente aí de ir pro chão, quando a gente vê um negócio desses, outra bike ali, ó, outra bike ali, ó. É... a gente tem esse perigo iminente, né, meu? Então é muito ruim pra gente isso aí. Mas é isso, a gente vai ter que aprender na marra, tá ligado? Os carros aqui em São Paulo, é o que eu falo pra vocês, eles até respeitam as motos, tá ligado? Lógico, o outro que acaba se distraindo num celular, enfim, dando setas, entrar sem dar seta, aquela coisa que acaba prejudicando um pouco, mas os carros, assim, em linha geral, eles estão acostumados com as motos, né, eles deixam a moto passar. Mas é isso, um vídeo sereno pra contrabalancear o vídeo do Chico Louco. Beleza, galera? É isso aí. Fica aqui a minha mensagem, faça cada vez o seu melhor pra você mesmo, tá ligado? Pra você ser cada vez uma pessoa melhor. consequentemente, você vai estar contribuindo pra fazer uma cidade e um mundo cada vez melhor. Então é isso aí. Um abraço aí pra todos os inscritos, muito obrigado pela sua inscrição, e nós vamos ficando por aqui. Um abraço, um beijo, e até o próximo vídeo. Fui!